Música Fala aí galera do canal do Tresqueiros começando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de exploração com a Irapinheiro Olha quem tá de volta, caralho Vamos mostrar logo o lugar antes que o BRT passe na frente Ó, lá que a gente vai Lá! A missão de hoje vai ser muito mais difícil do que a gente pensava Porque tem dois caras trabalhando Três caras trabalhando lá, ó Vou tentar dar o zoom aí, chamar no zoom Se não dá pra ver, foda-se A gente vai sair, sabe onde? Lá em cima Lá na pirâmide, mano A pirâmide da real, tá ligado a intro da real, então? Ah, pra tomar no cu Já deixa o like aí, que tem muito tempo que não tem exploração aqui no canal, tá? E essa vai ser, ó Vai ser pica Então vamo nessa e... Bora, foi! Já entramos, galera Pra gente passar, a gente pode comprar um livro Caralho! A gente pode comprar um livro que vai ver, né? Ah, ó 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 Ah! Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Tem um barulho, mas eu acho que é do elevador Tem uma porta ali debaixo, tem outra porta Bora aqui primeiro Aí galera, eu vou botar aqui dentro Caraca, tem um buraco Tem água aqui dentro Caraca, tem um buraco 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 Mano, a gente queria sair ali em cima Mas não ia dar Não ia dar pra sair lá em cima É muito alto, a gente achou que já ia dar no chão Caralho Caraca, depois a gente vai lá ainda Que é só tem que subir aquela escada por dentro Mas que é a nossa sorte que essa porta tava aberta Aquele cara que a gente viu lá no começo Que tá trabalhando, ele tá lá do outro lado Vamos tentar mostrar ele aí Ele sumiu Sumiu, tá desacanando Não dá pra ver daqui, tem que ter mais uma guarda E agora? Vamos tentar ir pra lá Dá pra ver o cara daqui Vamos tentar ir pra lá Vamos tentar ir pra lá Sem ele ver Vamos tentar ir pra lá Vamos tentar ir pra lá Dá pra ver? Dá pra ver? Caralho, mano A missão ficou muito mais foda do que a gente pensava Tem gente trabalhando E, mano, a gente ia sair ali, ó Lá em cima Não ia ter como voltar se não tivesse essa porta Eu já tava pensando, mano Mesmo se a gente descesse Não ia ter como voltar Se a gente conseguisse descer Eu já tava pensando que a gente ia ter que Achar outro jeito de subir Só que eu não ia imaginar que, tipo, ia ser muito alto, assim É muito alto A escada dá pra subir, ó Tem a janela ali Aí, tipo, tem uma quininha e tal Dá pra puxar na corda É, dá pra puxar nessa corda Foi o que a gente pensou, tá ligado? Caralho Só cuidado que o maluco tá bem ali Tanto o cara lá em cima Quanto os maluco estão ali em verdade Olha Dá pra te ver aí, viado Sai daí Os caras não vim dar a estilada Faz aí, Martinho Faz aí, Martinho Agora tá Caralho Ai, vamos pra lá agora Vamos ver se dá pra passar por aqui Vamos passar agora Rapidão, ó Se eles olharem pra lá, a gente vai Pra cá Talvez... Caraca Dá pra chegar lá É o que eu pensei Mas vamos ver se dá pra chegar por aqui, tá ligado? É, tá maravilhoso Mano, abaixa aí que dá pra te ver, viado Sai daí Aqui a gente tem que abaixar, mano Ah, então Pra chegar ali A gente teria que descer Andar por isso que eu tenho aqui Ela tá lá Rular ali pra baixo E andar pra lá Só que eu não sei se vai ter como voltar depois Nossa, mano O segurança tá bem ali Abaixa tudo Abaixa tudo Cara, o segurança tá ali Vou ver se dá pra enxergar Bota por aqui, ó Que conforto tá certo Caralho, mano Tá bem ali Vamos tentar ir pelo outro lado, mano Por lá Tipo, a gente dá a volta aqui por dentro Assim, pra lá Mano, o segurança tá bem ali de cara Ele não viu a gente ainda Vamos por lá Vamos pra lá Caralho Vai Tomar cuidado aqui, mano Será que alguém trabalha ali? Alguma coisa? Se liga A gente quer chegar lá, ó Naquela escada Caralho Cara Mano, aqui é muito mais fácil de eles verem a gente lá, ó. Muito, muito mais. E aqui foi pra onde a gente entrou, a porta tá lá. Fiquei exposto pra caralho pra ver ali, mas... Tinha que ver se dá pra ver se eu acho que dá. Tem um ar condicionado ali que permite a gente subir de volta, tá ligado? É. Deixa eu ver se dá pra ver. Mano, agora a gente tem que ver pra onde a gente vai, tá ligado? Porque dá pra ir pelos dois lados. Aqui parece mais fácil. Aqui é muito alto, mano. Não sei se dá pra perceber. Caralho, o maluco tá em pé ali. Fica olhando, fica olhando. Qualquer coisa sumiu com tu, cara. Mano, aqui, ó. Mano, se dá pra vir pra cá também, mas o que você acha? Vamos pra lá? Ué, eu não sei se dá. Eu já sei um jeito, olha. Tem um buraco ali na parede. Dá pra botar o pé e segurar ali, ó. Olha daqui. Caralho, que susto. Eu achei que tinha virado. Caralho, mano. O maluco, ele é careca. Não dá pra saber se ele tá virado pra cá ou não. A gente não pode demorar demais, senão o sol acaba. Ah, ele lá levantou. Ah, eu acho que a gente pode botar como é o objetivo da missão. A gente subir ali onde tem aquela torre. E pra voltar, pra descer, a gente escalar isso. E descer por dentro. Caralho, mano. Eu não sei nem se dá pra subir isso. Dá, dá. Dá, dá, dá. Mas tem que ser um lugar que não dê pra ver, gente. É. Que é o mais difícil, mano. Eu não sei visto aqui. Eu acho que aqui eu... Não. Não sei qual lugar que menos dá pra ver. Acho que nenhum não dá pra ver. Todos dá pra ver. Mano, vamo pra lá. Vamo tentar descer ali. Mano, o foda. Se a gente descer por aqui, não dá pra o cara ver a gente ainda. A gente tem um pouco mais de tempo pra poder descer concentrado. Só que a gente passa mais tempo andando no penhasco ali. Ali é mais de boa só pular. Só que fica exposto pra caralho esse pulo. Vamo ver dali, calma. Mano, vamo dar uma olhada aqui só pra ver, mano. Uhum. Ai, galera. Não tentem fazer isso em casa. Em casa. Eu sempre falo em casa, né? Todo mundo fala em casa. Nem em casa, hein? Qualquer lugar. Mas é aquele esquema. Se você tiver uma casa que dê pra fazer isso, chama a gente, tá ligado? Mas não faz. É. Eu vou por aqui ou não, mano? Vai. É que eu quero só dar uma olhada ali. Mano, o cara tá muito ali. Só que eu acho que a gente não vai olhar pra cá. Espero. Vai, saiu, saiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente trabalhando aí. Acho que minha mãe trabalhava num bagulho aqui. E agora? Eu tô curtindo, não é nem você. Será? Acho que sim. É sim, hein? Vem. Pisei. De leve, de leve. Será que tem gente que atrapalha ali? Tem gente que atrapalha ali. Mano, mano. Ninguém viu? Tem gente lá também. Tem gente trabalhando lá naquelas janelinhas. Tinha um cara aqui na cara, né? E agora? Eu acho que eu tô vendo a cabecinha de alguém trabalhando lá. Sim, eu tô vendo. Aí, dá pra fazer uma thumbnail aqui, sentadinho. Tenho medo dessa porra, porque eu seguro com a boca, tá ligado? Tenho medo de cair a câmera. Tinha gente andando lá. Caralho, mano, é muita gente em todo lugar. Não dá pra... Eu não sei nem como é que a gente não foi visto. Provavelmente a gente já foi, tá ligado? Se vocês querem que a gente suba, deixa o like agora. Caralho, mano. Senta o like, a gente vai ficar esperando subir o like, vai. Caralho. Tá passando o tempo. Aí a gente tá pensando se a gente vai ou não. Por dentro ou por fora? Por dentro. Vai. Caralho, galera. Caralho. Caralho, gente. Caralho, gente. É isso Se não bater 1 milhão de visualizações nessa merda Ou pelo menos 100 mil light, né? 100 mil light, puta que pariu O maluco que tava trabalhando lá já não tá mais A gente tá no topo, mano Deixa eu subir mais um pouco No topo, mano Missão cumprida, agora só falta a rota de fuga Será que vale? Mano, eu acho... Caralho, que susto Eu acho que a gente não foi visto ainda, mano Será que a gente consegue sair sem ser pego e sem ser visto? É, a ideia é E eu tô com medo do caralho com essa câmera Porque não tem nenhuma segurança, mano Eu tô tremendo, desculpem Tô tremendo, tô com medo da câmera cair É, foda Ainda mais assim, ó Ai, ai, ai Ai, vamos descer que aqui é muito exposto Vamos descer já Aqui é muito fácil de ser visto Muito, 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 muito Ai, na moral, tinha que ser a Irã Pinheiro voltando pro Rio pra fazer um... Porra, mano, ai, ai, na moral Pra quem não sabe, ele tá morando em Goiás, mano Por isso que a gente não tá fazendo mais exploração Mas vamos... É, rapaz Vamos apoiar Que quando ele voltar pra cá, a gente faz o máximo que a gente conseguir, mano Pô... Puta que pariu Tá sendo sensacional, mano Só vamos sair daqui logo antes de ter essa conversa, né? Aí a gente chega lá embaixo, tem um exército, Pedro É, tem um exército É, tem um exército É, a cia Ai 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 E agora Pra sair Caraca Tem a escada, tá ligado? Mas eu tô com medo de ser visto de novo A gente vai sair aqui na escada Vai passar de frente com os caras que estão trabalhando aqui na janelinha Vamos ver qual é que vai ser Ai, vamos logo que o sol já tá abaixando, mano Já tá lá atrás Vamos logo Nossa, dá pra ser visto muito fácil ali, mano E a mulher tá vendo Caralho, mano Isso aqui é pra pegar filho da puta Tá um cabinho aqui, ó Mano, a mulher viu a gente Caralho, fez muito barulho Fez muito barulho E aí É, rapaziada. Acho que lá pela frente agora deve estar... Ar condicionado, filho de uma puta. Agora é a parte que a gente vai ser visto, tá ligado? Pelo menos alguém vai ver a gente. Espero que não seja nenhuma segurança. A gente vai tentar subir por lá. Então, a gente vai ter que ir bem rápido e meter o pé. Os caras já saíram de lá, mano. A gente tava trabalhando e já saíram. Aí a gente tava lá, ó. Lá na torre, mano. Aqui, ó. Nossa, mano. Vai ser foda de subir isso. A gente vai tentar ver pelo outro lado. Porque aqui é o pior. Aqui é onde dá pra ser visto fácil. Aqui é um pouquinho mais escondido, se liga. Só a galera lá da rua vai ver, né? Mas aí... Quer dizer, mas dá pra ver pra esse lado também, mano. Se a gente subir por aqui. Ai, caralho. Vamos ver. Será? Calma. Nossa, mano. Se não aguentar na mão, fodeu, mano. A gente podia tentar descer pro outro lado agora. Descer pra lá agora. Vamos ver se dá pra descer pra esse lado. Ai, meu Deus. O shopping já tá aqui. 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 Aqui é dentro do shopping. Pra lá? É dentro? Uhum. Por lá eu tenho certeza que dá. Ih, tem uma escada ali. Tem uma escada ali? Vamos logo. Sério, por lá dá pra ir, eu tenho certeza. Vamos por aqui, olha. Vamos lá do outro lado. A gente vai descer pra esse lado e subir pra lá. Descer pra cá, ó. Eu acho que tem um jeito de descer ali. Vamos. Aqui, ó. Moleque. Moleque, acabei de descobrir o próximo vídeo. Aquele ali. É. Caralho. Nossa. Tem uma casa abandonadíssima ali. Caralho. Caralho, escute. Aí, vamos logo agora. ョ. Caralho. 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 Usost danvin quieto. Cô. Vamos lá. Mano, é muito alto a gente tá, olha isso. Tá subindo lá. Vamos logo pra não perder muito tempo, que já tá escurecendo. Eu acho. Mais uma, mais uma. Aí a gente vai tentar subir. Não, aqui é suave porque tem a escada que a gente viu, tá vendo? Mas é muito alto. É muito mais alto do que parece, mano. Muito, muito. Não, aqui é muito alto. Um, agora é muito alto. Um, agora é muito alto. Um, agora é muito alto. Do outro lado mano, fizemos uma exploração completa agora Tem outro bagulho igualzinho que a gente foi Mas acho que não é necessário fazer agora Ainda mais que a gente tá com pouco tempo Já foi, a gente fez num Dá pra bater um game Dá pra bater um game Irada Os melhores lugares pra treinar parkour são em cima dos press Tem vários bagulho maneiro Bora Rapaz Tentar subir lá Puta que pariu Aqui apesar de ser mais alto é muito mais suave pra não ser visto Aí é agora pra gente ir embora Só vem, vem, vem Eu juro que eu não sei se eu gravei direito Puta que pariu Puta que pariu mano Que absurdo Tem um precisão absurdo aqui também Tá, agora vamos embora de uma vez Caralho Caralho Aí vamos fazer um back to back aqui pra descer agora Vamos pra já ir embora Bora Então vai Caralho Vamos embora Tem muita gente olhando Partiu, partiu Vai Piramis? Vamos embora Vai Tem outra porta ali, mas eu acho que É melhor a gente não testar onde vai dar, tá ligado? Vai que dá num lugar cheio de gente Vamos logo Caralho, vai pulando Essa merda toda lá me dá um suco É agora, hein? Será que a gente consegue? Caralho, tá de sacanagem, a porta tá fechada Eu não fechei, deixei encostado Meu Deus, imagina, se estiverem tranquilos, tá fudido Acho que tá encostado Eu acho que o melhor lado é esse Porque se a gente for ali, dá pra ver de lá, mano Daqui dá pra eles verem de lá E se alguém for ver, não é segurança aqui Não tem segurança algum só, civil Quer tentar aqui? Essa parede prende o pé bem, tá ligado? Mas a gente tem que confiar na mão também É agora, hein? Antes que escureça mais, pra gente já ir logo Pô, eu tô com medo de ir secando aqui É, pois é Caralho, mano Caralho Caralho, viado Eu vou treinar a mão toda Será que alguém vindo? Foi suave Foi suave Ah, foi bem suave Eu abri minha mão toda Caralho, eu cortei a minha mão toda, moleque Tamo na porra do topo Fica o quê? Não dá pra mostrar Mano, olha Essa porra, mano Caralho Conseguimos, caralho Pega a câmera aí Só vamos sair logo Aí Skate saga, rapaziada, em breve Caralho, mano Que isso Vamos sair logo Vamos sair logo Antes que a gente estrague a nossa missão É, é aqui Isso, faz um barulhão, né, mano? Vamos levantar junto Que aí a gente não arrasta Pega lá Pra sair a gente vai ter que puxar isso, mano Eu acho melhor deixar meio que aqui Levanta mais um pouquinho Mais uma, mais uma completa E a minha mão rasgada Que aí A nossa contracte É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, vai fazer muito barato. Vamos fechar as portas agora. Vamos fechar as portas. 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 Meu Deus, meu Deus. Aí, você que tava pedindo, faz exploração, mano. Aí, fizemos. Tive que vir de Goiás pra fazer essa exploração. Eu vim só pra isso, vou embora amanhã. É, pois é. Cheguei ontem, vou embora amanhã. Chegou hoje e agora. É, cheguei, já pusei ali em cima naquele telhado. Não esquece de compartilhar que vai ajudar muito a gente, mano. Eu sei que vocês curtem pra caralho a exploração. Então, vamos fazer barulho. Bora mandar pros amigos pra futuramente ter mais explorações aqui no canal, né? Lógico. E, ó, vamos compartilhar essa porra até pra mãe de vocês. É, ó. Não, pra... Pra mãe não, que ela vai proibir vocês, verem o cara. Com essa porra, chegar a um milhão esse ano, rapaziada. Bora chegar a... Bate palma aqui enquanto falamos. Se inscreve aí, mano. Se inscreve pra gente bater um milhão de inscritos. Um fucking milhão, caralho. Um milhão de inscritos. Não esquece também de deixar no comentário o que você achou maneiro aqui. O mais maneiro do vídeo. E a parte mais chata, sei lá, pra gente saber, né? Pra não fazer depois errado. E, por último, mas nem um pouco menos, até mais importante. Se inscreve no meu canal também, Real de Janeiro. Vamos chegar aí a 50 mil inscritos. É, moleque. Não é um milhão, mas é bom também. É, quase. Mas é isso, galera. Realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. Valeu. E é nóis. Porra. Foi foda. Hoje foi, hoje foi foda.